O Edmodo falou na live dele um dia que como ele é gordo, às vezes tem essa gordura na pélvis, que é onde encobre a rola, que ela vai chegando pra frente e vai, tipo assim, a gordura em volta vai chegando pra frente aqui, ó. E o pau vai ficando, né? Casacado. Mas ele falou que se ele pegar essa gordura, ele falou que mesmo assim é grande o Edmodo. Porque ele é mistura de italiano lá com negão e tal. E aí ele falou que, mas se ele pegar isso aqui e dar uma apertada, fica tipo descomunal, ele falou. É? Ele falou. Então, então... Será que tem esse trecho no YouTube? Edmodo falando da própria benga. E o Hélio de la benga? O Emílio falou que o Hélio de la penha do Cacete do Planeta é o Hélio de la benga, né? Edmodo a pênis. Rei do sexo. Rei do sexo. Vai, deve ser isso aí. Vou botar na tela aqui. Edmodo fala que nunca falou com seus vizinhos. Eu vou te contar como que eu faço pra fazer sexo sendo gordo. Sendo um preto misturado com italiano. Aí, esse mesmo. O tamanho da parada não é o maior do mundo, mas é foda, tá? É lindo mesmo. Porque o de gordo, geralmente, é coisa. Mas é lindo, tá? É bom pra caralho, família. Tá? É excelente. Depois da minha voz, a coisa que eu mais tenho orgulho é do colega meu. Tá? Que o tamanho é bem bom. Porque eu sou a mistura de italiano com preto, maluco. Tu acha que essa porra vai vir com problema? Então, mesmo eu sendo gordo, esse troço é de um tamanho lindo. E se o gordinho tem aquela carninha que fica em cima, se eu puxo aquela pele, maluco, Se eu puxo aquela carne, o tamanho desse troço fica descronal, tá? Desconal. Eu posso fazer qualquer posição. Se o ser humano vem por cima, tá? O ser humano. Se o ser humano vem por cima e eu trabalho ali, quem tá recebendo aquilo lá dentro, maluco, é tipo assim, tá? Tá bom. Peraí, bicho. Nego vem brincar com essas paradas. Mas, pô, corre o Brasil aí, maluco, sério. Corre o Brasil e pergunta pra grupo, pra tu. Pergunta se alguma vez teve algum problema em relação a isso. O Edmonta é comedor de grupo. Edinho tá lá, ó. Edinho tá lá. Falhar, eu falo um monte de... Falhar, eu já falhei milhões de vezes, tá? Falhei muitas vezes. E falhei, isso é padrão, tá? Mas o tamanho do teclado não é ruim, não, cara. Não é um piano de cauda, mas é um meia-cauda muito bom, cara. É um meia-cauda assim que... Puta que pariu, tá? Meia-cauda grosso, tá? Porque a turma aqui é grosso, maluco. É o próximo pra quem encher. Peraí, bicho. Tá? Peraí. Peraí. Tudo tem que tá explicando, tudo tem que tá falando. Pô, tudo é culpa minha. Peraí, bicho. Eu quero ver o do vizinho. Eu quero ver o do vizinho. Eu vou ver. Comportamental, né? Que merda, tá? Isso aí ele tava de ressaca, ó. Convive todo mundo junto, assim. Horrível. Convive todo mundo junto, horrível. Essa é a frase do cara. Eu nem sei, Cristian, como é que é a vizinhança. Eu não conheço ninguém. Tenho que agradecer a Deus por isso. Eu nunca vi um vizinho no elevador, nada, malandro. Isso é bem Zona Sul, que é essa área que eu tô aqui. Onde ele mora? Onde eu nasci, na Tijuca, seria impossível. Olha, ele mora no Rio? Mora no Rio. Você se muda pra Tijuca em 15 minutos, você sabe, não só você conhece o prédio inteiro, como você sabe da vida da pessoa, o que que aconteceu, alguém começa a contar da vida, não porque minha filha tá com câncer, tá... Começa um lance, tá? Tijuca, lance inconveniente, Zona Norte. De um saber da vida do outro, querer falar pra caralho. Coisa inconveniente, Zona Norte. Essa área aqui... Mas isso é preconceito ou é o cara falando com lugar de fala? Porque ele é da Zona Norte. É, não sei, achei bom. Sim, mas eu, então, o pessoal pode falar, ah, preconceito com Zona Norte, mas ele é de lá. É, ele sabe o que ele tá falando. É curioso, ninguém fala com ninguém, ninguém cumprimenta ninguém. Os caras se acham o máximo, assim, o cara é um... Sei lá o quê, um advogadozinho, assim, aí o cara, pô, se acha foda e tal. E não cumprimenta ninguém, assim. É perfeito, entendeu? Porque aí ninguém fala com ninguém, mano. Aí fica ótimo. Ninguém, pô, ninguém quer pegar o elevador com ninguém. Tinha um senhor que morava aqui no meu andar, ele faleceu, ele, quando abria a porta e ele abria a porta junto pra entrar no elevador, ele fechava a porta dele, ele me esperava entrar no elevador, que ele não queria andar no elevador comigo. Pô, sensacional, bicho. A melhor vizinhança possível. Eu faço isso às vezes também. Entendeu? Eu não posso reclamar, eu moro aqui há mais de 20 anos, eu nunca conversei com nenhum ser humano desse prédio. Pô, a quem que eu tenho que agradecer? Ninguém nunca trocou uma palavra comigo, meu irmão. Maravilhoso, tá? Nunca teve um... E aí, Ed, como é que tá? Como é que tá indo o show? E show no Rio, como é que vai ter? E disco novo? Tá quente, né? Tá quente, né? Esquentou demais, né? E essa chuva que não para, né? Então, puta que pariu, tá? Porra. Puta que pariu, essas conversas de quartinho, tá? E essa chuva que não para, né? E o Flamengo? Pra calar a boca, porra. Não quero começar, porra. Uma porra de uma conversa dessa, tá? Peraí, bicho. Peraí, bicho. Me deixa em paz, caralho. Entendeu? Então, porra, isso aí é uma maravilha de morar na Zona Sul. Porque todo mundo, porra, se sente meio europeu, assim. Europeu, mas aqui embaixo tem uns botiquins merdão, assim. Com um monte de feijão. Tudo que tem de errado. Um monte de feijão. Porra, e aí... Específico, né? Vódico, um alimento. Com um monte de feijão. Tudo que tem de errado, tá? Porra, e aí... Tudo que tem de errado. Tem feijão. Feijão tá na lista de coisas do Ed. Porque é muito brasileiro. Coisas que estão erradas. Ele deve detestar feijão. Feijão simplesmente tá errado. Ele deve achar até bom o gosto. Mas porque é uma comida típica de brasileiro. Ele odeia. Ele odeia pra caralho. Feijão e feijão. Tem um monte de botiquim que tá cheio de feijão. A gente não tá compreendendo a magnitude dessa frase. A gente tem que... A gente tem que... Contemplar um pouco essa frase. Contemplar um pouco pra... Como é que fala? Digerir isso aqui. É, não que feijão seja errado. Feijão é maravilhoso, meu. Feijão é mal feito, tá? Peraí, bicho. Peraí, bicho. Adoro isso que ele fala. É. Tá quente, né? Tem silêncio, né? Nossa, finalmente saiu o sol, né? Finalmente saiu o sol, é. Gente, quando é que essa chuva vai parar? Falar, porra... Pra que é que tem que abrir a boca pra falar isso, porra? Quando é que essa chuva vai parar? Ah, calma a boca, porra. Não enche o saco, porra. Eu acho que o Ed Motta, ele nasceu com uma alma de comediante. Eu ia falar isso agora. Se você gostou desse corte, eu sugiro você assinar lá o Saco Cheio TV, porque lá tem os programas completos. Algumas partes desse programa a gente não pode nem colocar aqui no YouTube, senão dá problema. Aqui é só os cortezinhos de cinco minutos. Se inscreve aqui, dá like nesse videozinho, mas cogita se inscrever lá, assinar o Saco Cheio ponto TV. Tem esse programa de informação e tem vários outros programas na grade e a gente pretende ampliar cada vez mais. Você não vai se arrepender, cara. É muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.